o 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 misericórdia ai eu quero ver meu deus do jogador lesionado eita cadê o vidro pega